E a CISP divulgou o horário de funcionamento do comércio para o fim do ano. Acompanhe. A CISP divulgou na tarde de hoje os horários de funcionamento dos comércios para o final do ano. Algumas alterações foram realizadas em relação ao período dos últimos anos. A CISP acabou de fechar uma consulta aos associados sobre o horário de Natal. Então nós estamos divulgando hoje esses horários para as empresas. Nas primeiras semanas a gente fez uma pequena mudança. Os horários não estão estendendo tanto à noite como foram nos anos anteriores. Mas nós teremos horário especial para o consumidor aos sábados, aos domingos. E também nas duas últimas semanas um horário que se estende até as 22 horas. É importante nesse momento que o consumidor tenha consciência da situação pela qual passamos de pandemia. O associado à CISP, o comércio para a Isense em geral, toma todos os cuidados. Solicita que o consumidor mantenha o distanciamento social. Existe o álcool em gel. O uso de máscara é obrigatório em toda a cidade. Mas principalmente nos locais fechados. Então a CISP se preocupou bastante em montar um horário que ofereça condições especiais para que as pessoas possam fazer suas compras. É o horário que está sendo divulgado hoje aqui com vocês. Nós enviamos para todos os nossos associados. E comunicamos à Prefeitura para que ela também possa fazer o seu decreto como acontece todos os anos. Convidamos a todos os paraisenses que venham aqui na Oliveira Rezende 1350, na sede da CISP. A partir desta semana, todos os dias à noite, a nossa iluminação especial de Natal já está funcionando, está muito bonita. É para toda a cidade de Paraíso. Nós convidamos a todas as pessoas que queiram também enfeitar as suas fachadas, que queiram enfeitar as suas lojas, os comerciantes, que façam isso e participem da nossa campanha de fachadas de luz e vitrines. Então, nós teremos esse ano, junto com a campanha de Natal, que vai oferecer muitos vales compras, vai ser oferecido mais de 13 mil reais em vales compras para o consumidor de Paraíso, mas também nós estamos trazendo a oportunidade de se votar nas fachadas e vitrines mais bonitas da cidade e concorrer a prêmios. Então, ficar de olho na campanha CISP, seguir nossas mídias sociais e passar aqui na frente também da CISP, na Oliveira Rezende 1350, para ver o carinho que nós tivemos para com a cidade, o cuidado que nós tivemos em preparar uma iluminação especial de Natal.